A gente tem, claro, psicólogas maravilhosas que nos ajudam a entender melhor essa situação, inclusive a entender os sinais de que tem algo acontecendo e de como é que a gente vai agir. Eu recebo hoje uma psicóloga muito querida, a doutora Fabiana Kassar. Seja bem-vinda. Oi, querida. Vocês já se conhecem? Sim. Se conheceu, sim. Tá bom, que joia. Seja bem-vinda, Fabiana. Fabiana, vamos sentar aqui. Eu vou sentar aqui do seu lado e aí a gente pode conversar. Vamos conversar juntas, tá, Elisa? Você é parte do nosso papo. Você prefere sentar aqui? Onde vocês quiserem. Querem que eu sente aí? Eu posso. Senta aqui, então, porque aí a gente fica mais pertinho. Vou deixar o meu filhinho aqui, tá? Daqui a pouco eu vou te pedir para voltar porque eu quero te ouvir mais, né? Mas acho importante você também, como alguém que está à frente dessa campanha tão bonita, como artista e como mãe. Perfeito. Você tem uma filha. Uma filha de quatro anos. Quatro aninhos, sim. Fabiana, infelizmente a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Eu digo infelizmente porque o ideal era que nem existisse algo tão terrível como o abuso e abuso sexual que a gente está falando ali, literalmente. Pode sim. Pois é, é algo muito importante, triste, né? Porque infelizmente acontece e acontece muito ainda. Então é um assunto que precisa ser abordado, precisa ser conversado com as crianças, precisa ser colocado nas escolas. Às vezes muitos pais não gostam, né? Que tenha o assunto sobre a sexualidade ou como que isso pode ocorrer, mas é importante. A Elisa trouxe um fato muito importante, que a criança, ela não sabe o que é. Então, se ela não sabe o que é, é aquela confusão de sentimento. Quais são os que ela consegue externar no caso de um abuso sexual, algo que esteja acontecendo, já que ela não sabe o que é aquilo, se é certo ou errado? Sim, porque muitas vezes acontece muito de serem familiares, infelizmente. Mas isso é uma realidade. Podem ser pessoas de fora, mas os familiares acontecem demais. E acontece também da criança não saber que aquilo é um abuso. Porque ela está convivendo com aquilo e acha que aquilo faz parte, apesar de dar um determinado incômodo, né? Porque é algo, mesmo que não se explique, a criança sente algo estranho ali, que não está correto. Então dá para perceber, assim, os pais, a escola, eles precisam estar atentos na... Às vezes aparecer manchas estranhas no corpo, coceiras estranhas, né? Que não deveriam acontecer. A criança, às vezes, ela regride no comportamento. Começa a fazer coisas que para a idade não faria mais. O que mais? Ela mais irritada, sabe? Era uma criança que gostava de brincar, feliz, aí ela já se retrai, já fica mais irritada, ou mais chorosa, chorando, ou não quer mais sair brincar. Então são sinais que vão sendo dados e que precisam ser olhados. Porque às vezes é triste, mas às vezes não se presta atenção, né? Nesses sinais. E aí elas vão vivendo isso. E eu acho que uma coisa muito importante é, se a criança se sentir acolhida e ela vier trazer esse assunto, ou coisas que possam estar acontecendo, que os pais ou os professores possam olhar para ela e validar aquilo. Não desmerecer, não fazer pouco caso, porque senão ela não vai ter espaço. E quais são as consequências caso essa criança não seja validada? Estava falando com a Elisa. Já ouvi relatos de pessoas adultas que sofreram abuso sexual na infância e que não foram validadas, pelo contrário. Foram orientadas a, não, não fala nada porque isso vai causar confusão na casa. Isso vai ser ruim, isso o fulano vai ficar bravo, o fulano vai ficar bravo. E aí? Quais são as consequências? E aí que podem acontecer muitas coisas na vida adulta. Pode haver uma timidez excessiva, uma falta de confiança, distúrbios mesmo psicológicos mais graves e que precisam ser cuidados. Ele vai atrapalhar essa vida adulta, de uma forma ou de outra. Uma coisa que eu percebo muito é que essa é uma ferida que não cicatriza nunca. Pode até criar uma casquinha, mas ela não cicatriza nunca. Junto com a música e todo o movimento que a gente está fazendo do Carinho Não Pode Ser Segredo, eu fiz dois depoimentos de pessoas que sofreram abusos na infância. Um, assim, muito consciente dos 9 e aos 12 anos, assim, um repórter muito, muito violento, né, que a pessoa trouxe pra gente. E hoje ela ressignifica a dor dela cuidando de crianças, né, e falando abertamente disso. Mas a outra pessoa que deu o depoimento, ela só percebeu que ela tinha passado por um assédio por causa da campanha que a gente estava fazendo. Ela nunca tinha parado pra olhar. E aí a gente estava conversando sobre isso, né, eu que conduzi ali a entrevista. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas hoje o que você sente que isso, né, o que você traz disso que você sofreu? Não chegou a ser um abuso efetivamente, mas foi um assédio de um primo que colocava ela no colo, enfim, fazia coisas não legais. Aí ela, foi o único momento em que o olho dela encheu d'água, ela falou assim, eu não consigo que ninguém me toque. É. E olha que coisa, uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa de 23, 24 anos que nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. E aí, enfim, por causa das conversas que a gente foi tendo, ela localizou isso na história dela e percebeu que aquilo ainda tem consequência. A gente está falando aqui de um caso levíssimo, de uma consequência assim, que, né, ela consegue ter uma vida. Tem gente que realmente tem, às vezes, a vida arrasada, porque são muitas ameaças. É uma dor muito silenciosa e muito silenciada. Ai, gente, eu vou falar pra vocês que esse é um assunto que me comove muito, sabe? Na semana passada, eu ainda vi, saiu um caso aí que repercutiu, se eu não me engano, em Manaus, né, de várias crianças. A gente sabe que tem redes de pedofilia aí espalhadas. A gente tem que tomar tanto cuidado. A gente não faz um filho como ordem natural da vida. Ah, casal, multiplicou e pronto. Não, é responsabilidade mesmo, né? Eu tenho os meus adultos. A Elisa tem uma de quatro aninhos, né? Eu tenho uma de onze. E não é uma brincadeira, né? É algo muito sério. Então, a gente não pode ser negligente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, isso que ela trouxe também, a gente precisa credibilizar, sim, as crianças. Quando elas reportam qualquer coisa, às vezes elas vão falar com o recurso que ela tem, né? Mas, assim, dá espaço pra criança, assim, investiga mesmo. Pergunta mais, se você percebeu alguma dessas coisas, credibiliza o que a criança tá te trazendo. Muito importante. Perfeito. Você falou de um caso de primo, né? E muitas vezes a gente ouve de histórias de primos, de irmãos, que teoricamente também são crianças, mas um pouquinho mais velhas, né? Isso também é considerado um abuso? Sim, com certeza. É bom que todo mundo saiba. Porque às vezes também banaliza-se, né? Não, era brincadeira de criança. É a descoberta, faz parte. Não é assim. Não, não. Inclusive, olha, na semana passada eu estava conversando com uma pessoa que me relatou uma história de uma vizinha que, enfim, a menina começou a relatar um monte de assédios e tal, e acharam que era ele, que era essa pessoa que estava me contando, e descobriu no fim das contas que era o irmão da menina. Eles tinham, sei lá, dois, três anos de diferença, ou seja, mascarada pela essa coisa da brincadeira. Tinha um abuso ali recorrente acontecendo dentro de casa. Isso também vai gerar consequências que precisam de tratamento, né? Vai gerar. É, rendimento escolar é afetado? Sim, ele costuma cair, não querer ir mais na escola também, né? Tudo isso. Então, é um outro sinal também de ser olhado. A criança vai bem, de repente, não consegue mais, não consegue mais ter concentração. Elisa, com esse seu trabalho você deve ter recebido muitos relatos. Muitos relatos de todos os tipos, de gente que trabalha comigo em outros projetos, que contou, gente que nunca falou sobre o assunto na vida. O cabelideiro, tiraram as pontas do cabelo, coisa mais, né, cotidiana. Eu estava falando da campanha, uma das pessoas me chamou de canto, colho cheio d'água, falou assim, olha, nunca falei isso. A filha, né, o caso da filha dela. E um caso específico que eu recebi, que esse me tocou muito, de uma pessoa que me contou pela rede social, nunca tinha falado isso com ninguém, falou, olha, eu era abusada pelo meu avô, ele já morreu, mas eu nunca falei pra ninguém e eu não tenho coragem de expor ele dentro da família, porque ele é uma figura importante. Olha quantas camadas que a gente tem nessa fala dessa pessoa, né? Ou seja, o lugar da vítima, da culpabilização e de você querer proteger o seu agressor. E você conviver a vida inteira com aquilo. Então, assim, é muita camada pra se aprofundar mesmo. O sentimento de desvalia total, né? Porque, assim, ele é uma figura muito importante. E você, né? Você é a figura mais importante da sua vida? Você é a protagonista da sua história? Onde é que você tá nisso tudo, com tanto sofrimento, né? Mas aí eu quero te ouvir também. Você que tá aí do outro lado, inclusive, abriu um espaço até pra um pedido de socorro. É. Tá? Às vezes você tá sabendo de alguma coisa e você não quer falar. Fala aqui. Não precisa se identificar. É só você pedir pra não colocar nome. Mas fala. Quem sabe a gente consegue te ajudar de alguma forma. Vida Melhor Oficial lá no nosso Instagram. Daqui a pouquinho o Mãe Musical volta com mais música. E a gente continua o nosso bate-papo. Tá bom? Combinado. Vamos lá, gente. Eu tô muito bem. Porque se essa foi a primeira música já tão maravilhosa, né? Essa foi a primeira. A gente tava falando sobre assédio. Tem coisa que eu não entendo. Assédio e abuso infantil. Coisa que eu mais não entendo nessa face dessa terra. Mas você sabe que essa música foi a primeira que eu fiz e todas as minhas primeiras músicas infantis, elas tinham esse lado muito lúdico, né? Que era isso, trazer as perguntas que as crianças fazem, que elas não entendem. E ao longo do tempo, principalmente depois que eu criei a Mãe Musical, eu fui entendendo que a música também podia ter esse outro lugar, que era de realmente estar a serviço da relação adulto-criança, né? Então eu fui também transformando as minhas músicas ao longo do tempo. Você fica imaginando que delícia que deve ser pra sua filha, porque você canta muito pra ela, né? Nossa, a gente fala cantando. E ela curte música também? Muito. Ela é extremamente musical, extremamente, assim, ela... É isso, né? E como isso ajuda na memória, na atenção, como eu vejo que isso desenvolve outras habilidades nela. Se ela vai querer seguir esse caminho, essa é uma escolha dela. Eu jamais vou interferir, mas hoje a mãe que ela tem é essa, que canta o tempo inteiro. E essa mãe é maravilhosa. Então, aliás, presente pra todas nós, porque essa Mãe Musical está acessível lá no YouTube, no Instagram. Só você colocar Mãe Musical que você encontra com a Elisa Gatti, tá? Eu vou pedir pra produção liberar aqui pergunta, alguma colocação. Não vamos ter tempo pra isso? Oh, meu Deus do céu, eu preciso, eu quero muito. Então, vamos ver, vamos ver, vamos fazer pressão. Manda lá no Instagram, se você pressionar, a gente consegue colocar aqui, tá bom? Mas, de toda forma, pra gente é muito importante ouvir, saber o que é que tá acontecendo aí do outro lado. Essa campanha que você tá levantando essa bandeira, ela tá acontecendo no Brasil todo? Você tá fazendo shows em todos os lugares? Como é que é isso? Show eu vou começar agora no mês de julho, vai ter o meu primeiro show. Mas essa campanha, ela nasce mesmo como movimento dentro das redes sociais. Então, com muita alegria, o nosso vídeo já chegou em 15 milhões de visualizações, né? O vídeo oficial da campanha, do clipe e o livro, porque nasceu junto com a campanha toda. O livro, que é o Carinho Não Pode Ser Segredo, já tá entre os mais vendidos também da categoria. Olha que demais! Então, você já vai buscar o Carinho Não Pode Ser Segredo e baixe o vídeo e assiste, compartilha. Compartilhem. Porque essa é a forma que a gente tem de ajudar, tá? Isso é super importante, né? Diga-se com uma carinha assim de... Estou ouvindo, encantada, né? É, a Elisa realmente, ela é um encanto, né? Nossa! Agora, como qualquer mãe, tem seus desafios também. Opa, muitos, né? Equilibrar todos os pratos. Exato! Hoje foi uma coisa, eu precisei escolher qual pratinho que eu ia deixar cair, porque não tem jeito, né? Ainda mais eu que, enfim, transicionei de carreira recentemente e hoje eu trabalho sozinha, né? Então, eu preciso dar conta de fazer absolutamente tudo e ainda ter a Chiara pra cuidar e cuidar de muito pertinho, porque eu escolhi isso, né? Então, eu escolhi realmente remontar minha vida em função dela, mas é muito desafiador. É, sim, muito, muito difícil, né? Eu acho que como qualquer maternidade, a gente sabe que as realidades no Brasil são das mais diversas, né? Tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem. Então, a gente faz o que a gente pode e eu acho que esse espaço é muito importante também pra gente tirar essa culpa materna que as pessoas carregam tanto, né? Isso também é uma coisa importante, né? Essa também é uma campanha que eu acho que precisa ser feita pra gente tirar essa romantização exagerada, porque são muitas mamães, muitas mulheres carregando uma culpa gigante, isso desde a gestação, né? Eu me lembro muito, eu converso muito com a minha filha, com a minha nora, porque na gestação não é fácil. É aquela flutuação hormonal, aquela loucura, o corpo da gente mudando, o paladar, o olfato, né? E uma exigência externa de que a gente esteja realmente extremamente pleno e nem sempre é assim, né? E depois o perpério também é desafio que... E são coisas que não se falavam até dois, três anos atrás e a gente não falava sobre isso. Ou seja, as pessoas mal sabiam a diferença entre o baby blues, né? Que é a tristeza do pós-parto e a depressão pós-parto, que são coisas completamente diferentes, né? E então, acho que quanto mais a gente traz essa coisa da maternidade real, mais importante para as pessoas ficarem cada vez mais conscientes com tudo que vai acontecer. Porque a coisa da romantização, e ela é muito biológica, a mulher nasceu para ser mãe, vai nascer, ela já vai saber tudo. Vai conseguir amamentar, vai ser... Gente, não é nada disso, né? Porque cada caso é um caso. Essa história de que nasce um bebê, nasce uma mãe, sim, entre aspas, né? A mãe vai aprendendo também. Exato. E eu acho que, não tenho certeza, mas eu penso que a Kiara vai nascendo e suas músicas vão acompanhando esse processo, né? Totalmente. Porque os desafios vão mudando. Completamente. Acho que você vai chegar na minha fase que você vai cantar que mãe não tem resposta para tudo. A gente só é mãe, não é uma sábia, não é uma gênia, é só uma mãe. Não vem com manual. Não é? Não. Ainda consigo responder as coisas. Mãe erra. Agora eu ainda sei responder as perguntas, né? Como é que escreve casa? C-A-S-A. Por enquanto dá, já já não vai dar mais. Segura aí um pouquinho, vou dar um recadinho e volto para as colocações e a participação das nossas telespectadoras, tá bom? Eu pedi para a produção agora liberar aí na tela, conseguir mais um tempinho aqui para a gente compartilhar. Porque esse assunto é tão sério, né? Esse assunto merece tempo, merece muito carinho. Acabei de adotar uma criança que sofreu violência sexual. Como devemos proceder? Primeiro é importante procurar uma ajuda, um auxílio, porque já que a dúvida vem, você vê como é difícil de ter esse cuidado e ter esse olhar. Então, que busque um profissional que ajude nesse caminho, ainda mais que ela é adotada. Ela já vem com tantas questões, já vem da adoção e mais essa outra. Então, é muito importante que busque um auxílio. Mas os pais, por exemplo, os que adotaram, eles já conversam com essa criança? Porque eu acho que é interessante, sim, procurar, mas a gente também precisa mostrar que a gente está envolvido nessa história, né? Tem que mostrar para a criança que ela pode confiar neles. Então, quando eles começam a conversar sobre o assunto, ou não precisa entrar de uma forma brusca nesse assunto, porque é algo que pode ser difícil para a criança, mas que ela vá percebendo que ela tem acesso a esses pais, que ela pode confiar nesses pais, que o que ela falava e ser ouvido, voltando naquilo de ela se sentir acolhida, ouvida. E aí, a partir daí, busca-se esse auxílio. Talvez, inicialmente, busque para os pais saberem melhor como lidar com isso e depois levar essa criança para um acompanhamento. Eu acho que, assim, tem uma calada aí que a gente não sabe da história, da pergunta é se essa informação veio para essa mãe, para esse pai, pela criança ou dentro do processo de adoção, né? Porque, às vezes, a informação vem sem ser via criança e eu acho que isso muda muito a abordagem. Então, eu concordo que acho que a melhor coisa é procurar, sim, um psicólogo infantil especializado, se possível, dentro desse assunto. Tem alguns hospitais que, inclusive, oferecem acolhimento para crianças e mães de forma gratuita. Então, acho que vale a pena pesquisar, porque, às vezes, a gente não sabe também qual é a realidade da pessoa. A gente sabe que muitos tratamentos e acompanhamentos são caros. Então, procurar esses hospitais, se não me engano, Pérola Baiton oferece esse... Aqui em São Paulo. Eu não sei também se essa telespectadora está em São Paulo. E a música da Elisa Gatti, que eu acho que já abre um canal de comunicação bem interessante, leve e lúdico. Próxima pergunta, vamos lá. E tudo de bom. Deus abençoe a sabedoria para vocês. Minha filha tem cinco aninhos, mas tem a sexualidade muito aflorada. Está se descobrindo e não sei como limitar esse comportamento dela. O que devo fazer? Primeiro, ela vai precisar olhar o que está acontecendo. Se está tudo bem e faz parte do desenvolvimento da criança, também não deixar que essa criança fique tão... Não se sinta tão tolida, porque passa. Se não está vindo com o envolvimento de um abuso ou de algo assim, dá para ela dar uma olhada, investigar. Mas se é algo só do desenvolvimento, isso faz parte. Então, às vezes acontece, a criança fica mais sexualizada e depois aquilo, sabe? Ela dá uma acalmada, porque é uma descoberta. Eu acho que tem duas coisas importantes também. A primeira, ainda um pouco nessa linha que é normal. Essa é quatro, cinco anos, é a fase realmente que a criança começa a se encontrar ali. E uma vez, um pediatra deu uma orientação que eu achei muito legal. Se isso acontece, você vê a sua criança ali se tocando ou qualquer coisa do gênero, tira o foco dela. Não repreende, jamais, repreender jamais. Mas assim, se ela acontecer alguma coisa, você fala assim, olha aqui esse desenho animado, que coisa incrível. Tira, tira o foco. Você vai fazer isso uma, duas vezes, três vezes e depois tendencialmente. Obviamente, se não tiver nenhuma outra coisa, isso tende a passar. Mas um outro ponto que eu acho muito importante, que também eu aprendi depois que eu fui mãe, só estudando e aprendendo com gente que sabe mais do que eu, é sobre não infantilizar as partes do corpo, né? Dar nome mesmo, dê nome. Mostre que aquilo é íntimo, que é seu. Mas assim, dê o nome. Se a criança perguntar, fala o que é, sabe? Porque isso é muito importante para trazer também essa esfera da sexualidade para um lugar mais natural. Para que daqui 10, 20 anos, enquanto sociedade, a gente também consiga falar disso de uma maneira mais natural. Perfeito. Olha, ótima contribuição, maravilhosa. Próxima pergunta. Vamos lá, cadê? O tempo já está acabando. Vira a página, por favor. Aqui. Como eu posso falar com a minha filha sobre lugares onde ela não pode ser tocada e como ela pode se defender? Primeira coisa, cantando para ela, ouvindo mãe musical bastante, muito, muito, muito. A música vai ajudar muito, acho que tem muitos livros legais, tem o meu, do Carinho Não Pode Ser Segredo, mas tem outras literaturas muito legais. Tem algumas escolas que eu vi fazendo os jogos das bolinhas coloridas, então você faz o desenho de uma criança e coloca as bolinhas verdes e vermelhas para indicar ludicamente ali onde ela pode ser tocada, mas acho que é muito importante trabalhar o que é o consentimento, né? A coisa, se alguém, mesmo se alguém for te dar um abraço, você não quer receber esse abraço, você tem todo o direito de se colocar, serve para nós adultos e também para as crianças, e às vezes tem essa coisa do adulto falar assim, vai lá, dá um beijinho, dá um abraço. Poxa, se você está invadindo o espaço da criança, adulto, dê um passo para trás, respeite ela enquanto indivíduo, né? Respeitar a criança vai ensinar a criança a respeitar o outro também. Outro dia eu estava vendo e lendo sobre excesso de cócegas, a criança fala, para, estão lá sofrendo, e o pai fica fazendo cóceguinha até a criança se sentir invadida. Não, isso é invasão, isso é abuso, não pode. Isso, né? Gente, olha, hoje estamos num mundo cheio de informação, vamos aprender mais. Você está cercada aí de mulheres maravilhosas e inspiradoras. Mãe musical, mais uma vez muito obrigada. Eu que agradeço demais. Eu vou pedir para você ir lá para o seu novo. Eu vou.